O tempo de acréscimo já acabou. Temos o Jurubeba campeão pela primeira divisão. O campeonato promovido pela Liga de Futebol de São Leonardo do Campo. Isso segundo o apito do árbitro. Parece que ele está gostando do jogo. Resolveu dar mais um minuto de acréscimo. Atenção é o Tarcísio, vai chutar. O juiz vai em direção à bola, 48, 44. E acabou, né? Aí está. Jurubeba Futebol Clube, campeão da primeira divisão. O futebol amador de São Leonardo do Campo. Parabéns. Parabéns também à equipe do Taboão. E esse campeão também é campeão. E silêncio a torcida do Taboão. E festa da torcida do Jurubeba. A gente está junto, né? A gente está junto, né? E aí, ó! A gente está junto. Onde está junto. E aí, ó! A gente está junto. E aí, ó! Obrigado. 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 Muito bem. Obrigado. 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 O que é o governo? Bom, vamos encerrar. Vamos encerrar. Um abraço. E até a próxima oportunidade. Um abraço e até a próxima oportunidade. Um abraço e até a próxima oportunidade. Um abraço e até a próxima oportunidade.